Fala pessoal aqui o John mais uma vez e eu tô com um amigo e professor dentro da barbearia que é o Ivan o Ivan ele tem uma representatividade muito legal na nossa geração de barbearia dentro da do barbear né ele é o cara que é especialista nisso eu tô aprendendo com ele aqui a gente tá tirando um tempo aqui na barbearia Nápoles aproveitando essa vinda aqui para São Paulo e o Ivan ele tem uma tem uma grande experiência né ele teve mais de uma vez na Itália estudando e eu acho que ele pode dividir algo que possa agregar no nosso dia a dia ou pelo menos a gente entender um pouco mais esse mundo da lâmina fixa né então esse é o Ivan e aí Ivan e aí prazer pessoal tudo jóia meu nome é o meu campus sou mentor da The Vintage School né é uma academia de barbearia a gente ensina o protocolo de barbear italiano eu estive na Itália por um ano né tô trabalhando lá com o Andrea Cotone com a família Escapicchio pra quem não sabe a família Escapicchio é uma família de seis gerações de barbeiros e agora estou aqui no Brasil né a gente tá trazendo esse conhecimento agora pra cá que é um trabalho bem interessante bem interessante assim no sentido de ser tradicional né a gente trabalha com uma navalha de lâmina fixa desde a da fiação até o protocolo mesmo italiano que foi desenvolvido pro Al Capone né através dessa família hoje a gente tem esse protocolo né e hoje estou aqui passando um pouco um pouquinho do que é né uma introdução na verdade né essa arte que é o protocolo italiano né sim é e o uma das coisas que que eu acho que é interessante a gente nunca sabe quem é que vai assistir o vídeo né pode ser alguém que só é apreciador do mundo da barberia como alguém que também é professor ou que é barbeiro a anos né então acho que uma das uma das coisas principais assim é qual que é a diferença de navalha para para o uso de lâmina descartável no dia a dia né é navalha também tipo qual que a diferença de navalha como é que a gente consegue entender o que que é essa navalha né existe existe dois tipos né de navalhas né que a gente pode falar a navalha que a navalha que tem o descarte né que a gente a gente chama de navalhete né italiano chama de chavete e tem o a navalha mesmo né que a navalha que a gente afia né aquela navalha que a gente vê os antigos utilizando e são esses dois tipos de navalha e a grande diferença entre as duas é que uma descartável e a outra é fixa então a gente afia ela e utiliza então as duas podem ser chamadas de navalhas isso as duas pode ser de mais navalha uma só que uma navalha é descartável e a outra é navalha fixa sim de lâmina fixa aí que eu tinha dúvida se uma era a de lâmina fixa que era navalha e a outra era navalhete né isso é você pode usar esses dois termos também sim sim não é errado sim mas então tá eu vou pegar aqui só um navalhete para para a gente visualizar melhor depois meu brother ele corta então esse aqui seria um navalhete ou uma navalha descartável né isso aí tem várias tem alguma várias modelos na verdade né essa aqui é uma da qual que é essa daqui mesmo é a da eu esqueci tá tem esse modelo aqui e tem várias vários outros né mas o mais interessante desse vídeo a gente ver o material do Ivan ele tem alguns modelos então eu trouxe algumas navalhas aqui né que tem algumas nacionalidades eu trouxe essa aqui que é uma navalha alemã uma robusta é uma navalha sete oitavos ideal para barba dura ela é extremamente fina ela sona né ela tem um rolo bem fino então ela sona bem alto essa é a alemã essa alemã ela é de solíndia trouxe também uma espanhola chama fila harmônica só que essa aqui é um modelo zarabosa 14 também sete oitavos é uma bela de uma navalha também sona bastante ela tem um aço muito bom as fila harmônicas são bem conhecidas né entre os barbeiros que já trabalham com a navalha de lamina fixa pela sua agressividade numa barba ela não tem medo de nenhum pelo nenhuma pele ela é uma excelente navalha para se fazer um barbear e essa aí tu usa também em filme mais fino ou geralmente em uma barba mais mais grossa mais grossa ela tem ela desenvolve melhor durante o barbear agora as chefe são conhecidas como uma das navalhas mais antigas que tem essa aqui no caso ela não soma ela tem um corpo diferente né ela chama apelido ela de machadinho ela bem como se fosse um formato de machado você pode ver que ela não soma e ela é ideal assim para a gente fazer um contrapelo no caso também ela tem uma certa agressividade né ela é uma navalha agressiva e ela é excelente assim para fazer um contrapelo são navalhas bem antigas e uma curiosidade sobre a chefe ela ela tem um as navalhas que não tem escrito inglaterra inglês na metal dela quer dizer que é antes da rainha então tem navalhas de 1.800 que nem essa essa aqui também e essa tu encontrou no ebay ou na inglaterra né não essa aqui eu encontrei pelo ebay em sites de não sei mais barganha né que fala que a gente vai caçando sim e aí tu devolveu o fio dela de uma navalha antiga a gente dá um polimento né a gente consegue trazer ela de volta essa lucidez do fio porque geralmente as navalhas antigas são praticamente quase 100 porcento carbono então elas tendem a oxidar muito fácil por isso que a gente tem que deixar a navalha sempre no local bem seco bem higienizado nunca deixar exposto assim porque elas tendem a oxidar se você pegar uma navalha antiga de seu avô você achar no mercado de atividade você vai ver que ela vai estar toda oxidada ou com alguma mancha de oxidação então quando a gente compra uma navalha a gente faz todo um tratamento né pra trazer a lucidez da navalha de volta sim pra que seja apresentado pra que a gente possa fazer uma barba né sim só eu vou fazer umas perguntas também do caminho né a lucidez tu diz é limpar ela de volta tirar aquela sujeira e a lucidez ela não é dar o fio pro pra não pra navalha aí a gente tá falando da questão do polimento né o polimento do fio da navalha então o que que eu faço eu primeiro dou eu faço essa limpeza da navalha né eu tiro a oxidação dela e depois eu vou pra fiação consigo afiar ela também tem essa aqui deixa eu ver essa aqui é uma francesa as francesas tendem a ter esse corpo no final mais arredondado na parte de cima e morre mais retinho no final muito boa também com o trapil essa já tem um sono ela tem um pouco quando ela não sono o trabalho dela é mais mente a pele é mais o que eu posso dizer é mais confortável pra fazer um contrapil ela vai bem a favor do pelo mas até melhor é mais equilibrada assim isso não é ela não traz tanto desconforto essa aqui também é uma francesa a mesma característica arredondada ali arredondadinha e aqui essa aqui também é uma outra solida 14 essa é uma outra 14 eu acho que um ponto interessante né é saber como é que como é que a gente consegue trazer isso pro dia de hoje né como é que a gente consegue trazer isso pra barberia hoje né se é possível se tem que tem que fazer algum como é que é fazer algum curso de biossegurança o que o cara precisa fazer pra ter no dia a dia na barberia sim hoje em dia é uma tecla que a gente bate muito em cima né que é um dos pilares do movimento né do no chavete né desse movimento de trazer a navalha de volta né é a questão da biossegurança é hoje tem um protocolo é um protocolo é 360 da biossegurança que é responsável por poder trabalhar com a navalha de linha fixa né é um protocolo é uma marca brasileira que trabalha com são paulo é são paulo é são paulo daqui de são paulo que pra dizer que tá bancada produtos avalha dente máquina tudo você pode tudo esterilizar e idealizar com esse produto e existem dois métodos de esterilização né tem um método que não é tão eficaz que é o termal tem que colocar ele numa estufa né ter todo o tempo só que a navalha é muito sensível ao calor então por isso que a gente usa a esterilização química que é por imersão química então o que acontece é o biocídio né explicando aqui é não não sei exatamente os termos corretos mas o biocídio ele tem uma uma forma de encapsular as bactérias né os germes os vírus e matar aceticiados os verbos os verbos e tudo mais e e é praticamente 99,99% esse 0,001% não é nocivo pra saúde humana né são vírus que não são nocivos assim pra pra desinfecção das navalhas o biocídio é o melhor então a gente a testa é 100% né aprovada pelo grau 2 da visa então você pode abrir o coração de uma pessoa com o peito de uma pessoa com uma navalha que é 100% né e é interessante saber né porque os barbeiros antigamente eram vistos como médicos né da era né e tinha todo um tratamento né as cadeiras de 1800 iam com rolo no pé da cadeira e você passava por cima do papel era tudo muito esterilizado cirurgião barbeiro cirurgião barbeiro e a gente perdeu um pouco essa característica né do jaleco grão e trazer essa essa imagem né do barbeiro isso é algo que é bem interessante de a gente talvez sim a gente busca voltar lá atrás e trazer isso né essa especialidade porque o próprio nome né barbeiro é especialista no barbear né e as vezes a gente estuda bastante corte de cabelo mas as vezes vai deixando de lado o barbear né exatamente uma coisa que é interessante é que o fato da gente tá fazendo a barba ali né a gente tá a um momento cirúrgico né então a gente tem que ter muita atenção porque de qualquer forma a gente tá arrancando alguma coisa algum material orgânico da pessoa né tá tirando pele tá tirando pelo tá tirando células da pessoa ali morta e tudo mais então é um processo cirúrgico tanto é que depois a gente coloca um algum produto pra cicatrizar a pele que a gente coloca uma pedra um homem um pó de barba ali pra regenerar a pele hidratante então tem todo esse processo cirúrgico né e é isso né barbearia é um momento da pessoa ir lá e relaxar e largar a mão do barbeiro pra que não faça uma cirurgia mesmo né tranquilo né se revitalizar as navalhas pulindo ela e dando fio na pedra e sentando o fio no couro isso tá porque muitas vezes a gente não sabe qual que é a função né do couro que as vezes o pessoal vê muito em filme ah o cara no couro ali ah ele afia no couro não tô sentando o fio no couro né na verdade o couro ele é como se fosse um SOS né do barbeiro porque nada se compara a uma afiação na pedra no caso né a gente tem pedras aí de 10, 12 até 20 mil pra dar um colimento assim master de afiação assim não tem comparação e quando a gente percebe que a navalha já tá perdendo um pouco o fio ela é diferente do navalhete também nesse aspecto né ela é maior e o navalhete é menor e a gente utiliza muito mais vezes a navalha do que se fosse usar uma lâmina só do navalhete no caso que rende o que é uma... rende muitas barbas né depende muito da qualidade da sua afiação então quando a gente tem o couro ali ele é só pra mente pra dar aquela revivada no fio né pra trazer o fio de volta e tem gente que passa a passar jacaré e etc tem vários métodos aí de afiação de amolar a navalha e o couro também influencia o couro ajuda a dar aquele... aquela aguçada a mais na navalha sim e uma navalha assim de entrada e um valor de uma navalha mais top assim só pra pessoal entender cara a questão de navalha tem navalha que você pode pagar até de 5 a 20 mil uma navalha tem navalha que você pode pagar de 150 a 200 assim que dá pra você fazer uma barba também sim, que é as chinesas que... tem as navalhas chinesas, o Bud Monkey, a Bud Dollar tem vários tipos de navalhas chinesas né tem a Titã só que assim, são todas navalhas que eu considero navalhas batata fritas né elas não são feitas por cuteleiros nada se compara as navalhas antigas né que eram feitas na época onde não existia navalha então era de alta qualidade então era de alta qualidade então era de alta qualidade essas navalhas já são assim, elas tem um desbaste e tudo mas imagina batata frita você se põe lá, elas saem todo dentro de cada um de um dia entendeu entendeu e aí tem um trabalho mais difícil na hora de afiar a gente tem que colocar uma pedra mais abrasiva ali definir o fio certinho e tal assim, é um processo né é um processo mais complicado assim que é o interessante né se o cara quer trazer isso pra barberia o interessante é investir então nessas navalhas chinesas pra que tu não estrague uma navalha top né é porque acontece, não existem mais navalhas antigas não se fazem mais navalhas como antigamente por exemplo, você pega uma navalha dessa por exemplo que é de antes da rainha de 1850, 1860 e você coloca numa pedra onde você nunca afiou antes isso aqui tem um valor que não é questão de dinheiro mas é uma questão de valor histórico entendeu tem um peso muito forte histórico se você estraga uma navalha dessa você está estragando a história de um cuteleiro que levou ali 2, 3 meses pra fazer uma navalha entendeu é o lance do preço e valor né é o preço e valor que nem tem no Japão tem as camisores são navalhas milenares né e eu particularmente sou apaixonado eu tenho lá uma coleção de camisores e eu tenho até dó de usar pelo peso histórico que tem a navalha assim, alguns clientes ah, eu queria experimentar, sabe fazer a barba com a cataná beleza, vamos fazer e eu faço mas é um negócio assim eu tenho até dó de afiar e pôr em uso assim por conta do peso histórico que tem sim e na tua barberia a tua barberia ficou em São Carlos em São Paulo né isso e aí tu conseguiu já trazer pra tua barberia na cidade onde tu mora que é interior e tu conseguiu trazer o preço do barbear do mesmo valor do corte de cabelo sim ah, isso daí é legal acho muito legal interessante eu falar pro pessoal né que as vezes eles perguntam ah, é impossível trazer talvez possam se perguntar ah, é impossível trazer isso não é não tem como acontecer isso no interior só em cidade grande então legal saber disso eu acho que é um negócio muito interessante quanto a questão de valores assim de serviço é por exemplo depende muito da pessoa do cliente entendeu pra ele o que é mais importante cortar o cabelo a barba se chega um careca aqui que tem barba pra ele o mais importante é estar com uma barba bem feita é igual um cara que não tem barba e tem um cabelo pra ele o mais importante ter um corte de cabelo e as vezes os dois tenham o mesmo tempo de serviço sim as vezes a barba dá até mais trabalho com o cabelo tem toda a preparação tem a toalha quente tem o pré barba tem o pós barba tem a toalha fria tem todo um processo né um balme né e o corte de cabelo também tem né tem como você vai cortando você vai esculpindo o cabelo faz os pezinhos lava faz uma hidratação talvez né sim e eu acho que é muito questão assim não tem como falar qual que é mais vale mais ou menos os dois trabalham junto nesse caso o barbear em si eu comparo como um plus né não a regulação da barba mas um plus na barberia sim porque é o momento onde o cara vai pra ter uma experiência mesmo não pra saber ah como que eu sou eu sei como que eu sou sem barba aham né sim eu vou ali em casa eu ramo com a minha maquininha eu passo na aula de letra e faço mas eu vou pela sensação mesmo de ter uma experiência sim não é questão tanto de estética aham entende não é tanto pela estética mas sim pela experiência sim entendi isso que é o mais interessante isso tem valor aham sim é ó eu acho que acho que é isso aí né aqui a gente conversando um pouco com o Ivan a gente consegue ter uma introdução da parte dele que é um cara que ele é especialista mesmo nisso aham e a gente consegue entender mais um pouco desse mundo da da lâmina fixa e de que existe possibilidades existe uma escola em São Carlos existe outras escolas no mundo não são muitas né aham e é isso aham é isso aí Ivan valeu obrigado a Deus é a gente passou o dia inteiro aqui até a minha barba tirou voltei com o bigode e é isso aí até a próxima valeu